Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui quem fala é o Zeus e hoje estou aqui trazendo para vocês galera uma notícia aqui do Miscrated aqui E aqui ó, eu abri aqui a minha chinha aqui do nada, PAM, atualização do Miscrated, é pouquinha coisa galera, é 15.3 megabytes Não é tanta coisa assim não, mas corrigiu coisa pra caramba, aqui ó, bora, vamos ver A moto da sujeira com as luzes acesas, eu não sei se é moto mesmo, mas eu acho que não é, isso aí já é um erro da tradução Barracas, fogueiras e estantes de secagem podem ser colocadas na base do membro do clã, além de qualquer lugar longe da base O jogador que pegar ou colher um item não cancelará, não cancelará, eu tô ruim de português caramba A ação de criação de outro jogador, se um jogador dropar qualquer item enquanto estiver criando, então sua ação atual de crafting será cancelada Pelo que eu me lembro galera, parece que tinha um bug, que na hora que você estivesse craftando Parece que se você conseguisse dropar seu item, você ficaria com o item infinitamente, você poderia fazer base lá de ferro à torta direita com um item só Aí bora, bora lá, se um jogador, ah não, esse já foi, corrigido, corrigido uma falha no item de dupe Eu não sei o que é dupe, eu acho que é a fita É, acho que é fita mesmo, dupe Deixa eu ver aqui, é dupe, 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 deixa eu ver Não, não é aqui não Não permite atacar enquanto estiver sentado Não permite chutar enquanto estiver sentado Pegar alguns itens de vestuários de um cadáver Caixa não fará mais com que a pele do jogador subjacente apareça Eu não sei o que é, subjacente Pera aí, pera aí, pera aí, pera, pera, pera Pera aí O que é isso? O que faz por baixo, que vem de baixo? Ah! O que não se manifesta declaradamente ficando encoberto ou... Ah, tá, ele... Ele não fica mais, vem falar encoberto Ele fica coberto ainda com a roupa, ele não fica pelequinho Entendeu? Então bora aqui Correção para esconder adequadamente camadas subjacentes das roupas Correções para vários problemas de física Ah, isso aí é uma coisa muito boa, galera Você dava um tiro, o tiro saia sei lá pra onde Você dava um tiro, você nem sabia se acertou ou não Você nem ia ver Correções para vários problemas de física Chave de ataques especial para a padrão T Eu nunca usei Não pode ser usado para atacar arma corpo a corpo Use fogo normal, tecla de ataque Chasse de shader Atualizado para reduzir as barracas durante a reprodução Agora pode chutar e socar enquanto segura o binóculos Opa, isso é bom, é porque eu tava usando o binóculo lá Cadê? O que eu posso fazer? Eu tenho que trocar de arma, eu tenho que ir lá E... Eita, porra, pera aí Aí eu tenho que fazer a bagunceira lá, doida Aqui, meu... Eita, minha película aqui tá soltando Eita, porra, fudeu Edifício base Torre atualizada e adicionada Se não foi possível encontrar uma posição de conexão do cabo O cabo não é exibido Não é exibido Evita que os cabos de energia se espalhem pelo mapa Então, tipo, se você cortar Cortar a zona de alinhamento do cabo de energia Você vai cortar a energia, né? Vai cortar o fio Então, já tem uma lógica grande, né? É ajustado com as luzes que são criadas no código para ajudar a eliminar partes invisíveis Onde você ainda pode ver o menu de ação Correções para falta de partes de construção de base em clientes Ah, isso aí é correção para falta de partes de construção... Ah, tá De construções Falta de construções que não apareciam Unit Unid Unidade Ou itens Reduz a chance de desova de gnomo gigante Eu nunca vi esse zumbi aí, mas tá bom Bolsa de areia artesanal Agora usa o modelo de saco de areia em vez do bloco de madeira genérico E... isso aí... Ah, é aquela... Fala... Barricada de areia? Não, é a bolsa... É, acho que é a bolsa... Acho que é a barricada de areia mesmo Corrigida a caixa de ortografia dos itens criados pelo servidor Sobreposição de máscara de solda ajustada Ah, isso aí É que nem aquela do pub lá Aquela propaganda do pub Guile Suite Variations adicionada Galera Quando eu li isso aqui, eu fiquei mal feliz Guile Galera, Guile 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 Suite Meu amigo É a festa agora Você entra no meio do mato, você nunca mais é visto Só precisa de uma arma silenciosa Luvas de lã fixa verde Descrição do item Capas de chuva adicionadas Olha, massa Almofadas de ombro de futebol Cravadas adicionadas Item de artesanato Armadilha C4 adicionada Caralho Remova a redução de velocidade tática dos punhos quando não estiver empunhado uma arma Ah, remova a redução de velocidade tática dos punhos quando não estiver empunhando uma arma Então você fica mais ágil Redução de velocidade tática diminuída para arcos Eita porra Ainda bem que eu não tenho uma arma, eu não gosto de arma Textura atualizada no item de mapa para mostrar as adições de mapa mais recente Ah, isso aí é a nova atualização É aquele mapinha Que vocês lembram, né, galera, nos vídeos aí que já assistiram comigo Que quando você vai olhar o mapa, né, que nem em outros jogos dá Que você puxa o mapa, você sabe onde você tá Você mostra a localização, é fácil você localizar Não É uma sobrevivência hardcore, né Você tem que saber onde é que você tá Você tem que saber qual é o rum Você tem que saber o caramba, a quatro de coisas É o que, ó Parabéns aqui Eu sei que eu não sei o que é que é essa tradução aqui, isso é meio zoada, né Eu não sei se tá certo Eu tenho vontade de ter um dicionário de inglês aqui do meu lado agora A velocidade de todo o jogador agora afeta a percepção visual Ah, afeta a percepção visual do boot Seria o IA Imboot Mova-se lentamente pra ser menos perceptível Isso aí teria que ser, tipo, agachado ou deitado Deitado eu nem sei se tem deitado nesse jogo aí Tem que ver até hoje Eu agora acerto a balança quando eles se acertam Hã? WTF Eu agora acerto a balança quando eles te acertam Ah, tá Eu agora acerto a balança quando eles te acertam Ao mesmo tempo que eles te acertam Você pode acertar isso também, parece Mutantes podem agora jogar Pedra, caralho Quando estão em espaços apertados Eita frega Se já em espaços distantes ele já tá atacando pedra e mais Não sei Mais fácil de perder mutantes ao tentar esconder deles Ah, e já ajudou, né? Porque você tinha que correr infinitamente pela cidade inteira Pra poder fugir Aí você trazer um exército de zumbi atrás de você Melhor comportamento de busca mutante depois de perder o alvo Nível de estímulo a embute ajustado dos passos do jogador Olha, bom Mapa A área montanhosa no nordeste Perto de Cape Bay Cleared Hill E está agora aberta Olha, massa Ah, aquelas áreas vermelhas do mapa Que ficam no miscrito Então aí já tem uns lugares novos aí pra gente explorar Área de praia do nordeste Além da Cape Bay Está aberta agora Olha, uma praia Acho que eu vou pra lá Adicionada nova área de prato De prato de radar De Né de área Adicionadas exclusões de embute para o lago Orkandang Sinais de mapa colocados no mundo agora no seu mapa Outras pequenas correções e ajustados para vários edifícios Pré-fabricados e colocação de objetos do mundo Buraco fixo em um porão Buraco fixo em um porão Não sei Eu tenho que entrar no voo, galera Eu tenho que ver um monte de coisa lá Pra ver o que mudou mesmo Aí eu faço até outro vídeo já nesse negócio Cavernas de urso Oh, que massa Cavernas de urso Urso otimizadas e melhor iluminação para elas Olha Imagina, deve ser aquela escolha E dando luz em pé Mapa do cubo fixo em um túnel de barragem da Orca Melhor iluminação lá Consertou várias posições do spawner Em veículos abandonados e na represa Orca Ah, é mesmo, tem veículos Eu nunca aprendi um veículo, velho Toda vez que eu vi um veículo Era sem pneu Era sem bateria Era sem gasolina Era sem tudo Era praticamente uma carcaça lá no meio da rua Era o zumbi que saiu Pegou a roda E saiu correndo com ela Tá, bora aqui Animações Animações de inclinação de lobo adicionadas Olha, massa Corrigido alguns problemas do Bladespace Com o urso e o cachorro de suas cabeças Fixos loads para agá-lo quando reg-dolling Não sei o que que é Picareto Uma vez de poses Para se certificar de que não recorte com a câmera Ah, isso, eu não sei MK-18 Repair Altera as animações do modo de disparo adicionadas MK-18 eu acho que é uma arma Não sei É um MK-18 Repair Eu acho que é uma Sniper Se for o que eu tô pensando Que é do Argon É isso Algumas correções gerais de animação Ah, a parte assim tipo do personagem correr Que tipo, você escuta lá e Aí tá lá lentinho mexendo a arma pra lá e pra cá E o gente que é até da agonia Modelos de textura Pré-fabricada de barragem otimizada ou área Corrigidos vários erros de tipos de superfície ausentes Adicionado loads para calças, cargo e modelos de sol Ou massa É, você pode adicionar, parece que É, calças com cargo e modelos de solo Seria o que, adicionar algum, algum equipamento, essas coisas Não sei Adicionado loads para holdir em modelos de solo Não sei também Aumento da física dos telhados do motel No motel Para ajudar a evitar a possibilidade de passar por cima dele Para chegar ao topo onde eles não deveriam poder Ah, ué, o zumbi tinha algumas vezes que estava em cima do telhado Gente, como assim? Zumbi em cima do telhado? What the fuck? É complicado Bom, galera, esse aí foi uma notificação muito boa aí Da Miss Created Eu creio eu que esse jogo vai muito pra frente Vai pra caramba E eu acho que eu vou entrar aqui e já vou jogar aqui um pouquinho Para ver como é que está aqui, né? Ah, e agradecendo, galera, aqui no final do vídeo Eu quero agradecer aí ao Magazine Games A placa de vídeo de 1050 Ti 4GB da GeForce Então é uma placa de vídeo que me ajudou pra caramba Que eu já até aumentei os gráficos do Miss Created Então já está bom pra caramba Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E compartilhe com os seus amigos Para ajudar a crescer mais o canal, galera Que hoje eu estou aí com quase 150 inscritos, galera Imagina daqui a um tempo com mil inscritos Eu estar aí postando vídeos recentemente aí Vocês vão amar aí, vocês vão adorar Então, valeu e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau